No Vale do Aço, um homem de 58 anos e o genro dele de 28 foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Veneza 2. Isso foi em Patinga. Com eles a polícia apreendeu maconha, quantia em dinheiro e também um carro, é isso? É, é. Olha lá, tanto estranho. A Gisele Ferreira que vai contar desse caso aí pra gente, né? É, porque a polícia falou com a Gisele. O que que eles falaram aí, Gisele? Conforme a polícia, Nico, essas drogas eram comercializadas próximo à igreja, próximo à escola também ali do bairro Veneza 2. Então, assim, inicialmente fora de qualquer suspeita. Porém, né, as denúncias anônimas sempre chegam à polícia militar e aí a polícia passa a monitorar. Às vezes os suspeitos nem conseguem perceber como é feito esse monitoramento. Fato é que a polícia trabalha também desta forma, né? E aí viu ali aquela movimentação, o sogro deixava, pegava, deixava a droga, o genro buscava o dinheiro. Inclusive, existe aqui no boletim de ocorrência que o sogro, né, o homem de 58 anos, ele jogava os entorpecentes da janela do imóvel. E depois o genro dele ia lá na calçada e pegava o dinheiro deixado pela pessoa que compra, né, pelo usuário de entorpecentes. A polícia foi ao imóvel e encontrou ali, durante as buscas, 12 buchas de maconha escondidas no vaso sanitário. Com a ajuda do cão farejador também foram apreendidas mais três barras de maconha, além de uma quantia de mil reais em dinheiro e um carro que estava com a documentação atrasada. O homem de 58 anos, no caso o sogro, confessou ser o responsável pelo material apreendido e ele foi conduzido junto com o genro para a delegacia de polícia civil para prestarem esclarecimentos e o carro foi removido para o pátio credenciado do DETRAN. Nico? Nico? Nico?